Confirmando que, indo na mesma linha do Toledo, eu até tinha escrito mais cedo no UOL exatamente sobre isso, falando que as ações, entre aspas, de compra de voto do Bolsonaro ajudaram a empurrá-lo no segundo turno. A gente está discutindo essa pontuação, sai de Ciro, sai da Teve, de vendas indecisas, etc. Mas a gente tem uma massa de voto que ajudou o Bolsonaro a crescer, que tem a ver com medidas eleitoreiras que foram tomadas exatamente para garantir voto. Tivemos corte de ICMS, ou seja, corte de recursos que iriam para educação, saúde, transporte, segurança pública nos estados, que acabou queimando no tanque de gasolina, o que acabou animando também a classe média em algum momento durante um tempo. Tivemos recursos de orçamento secreto também indo, orçamento secreto tem emendas virando ambulância, trator, ônibus, asfalto, esqueleto de escola e esqueleto de hospital. Eu digo esqueleto, porque o dinheiro estava empenhado só para o começo da obra e depois para, que era o suficiente para se eleger. E também o dinheiro da PEC Kamikaze, da PEC da Bonança, da PEC da compra de votos, a mesma PEC, que era tanto aumentar o Auxílio Brasil para 600 mangos, botar mais 2 milhões de famílias, aumentar o Vale Gás, fazer o voucher caminhoneiro, o voucher taxista. E todo esse dinheiro ele vai pegando. As pesquisas, na minha opinião, elas não pegaram diretamente isso, mas tem aquela questão, porque não é a resposta individual, eu concordo bastante com o Toledo, eu sempre repito isso, não é a resposta individual do tipo, recebi o auxílio, vou votar no homem, não. É a percepção de melhora coletiva da comunidade. E aí quando você tem essa percepção de melhora coletiva, a pessoa vai ficando mais feliz, mesmo que ela não tenha uma relação direta com o recurso do auxílio, ou ela não faça essa conexão direta, mas a vida vai melhorando e ela vai sentindo mais a vontade de votar no Bolsonaro. Eu também fico bastante preocupado, eu acho que isso influenciou. No Nordeste, o Bolsonaro teve agora, em 2022, no primeiro turno, 1,32 milhão de votos a mais do que no primeiro turno de 2018, exatamente nas cidades que o Toledo falou, na maioria das cidades que o Toledo falou, e isso preocupa, é claro, para quem... Você viu na história?